A nova sede da administração de cemitérios e serviços funerários de Humuarama já está em fase de acabamento. Orçada em 305 mil reais, a obra realizada com recursos próprios está com 90% dos serviços executados, conforme a última medição. Já está no término, o engenheiro esteve aqui, foi feita uma medição agora recentemente, no final de janeiro. Então ele nos garantiu que até o próximo dia 15 de março agora, ele vai nos entregar a obra concluída. Serão 254 metros quadrados de área construída, incluindo sala de atendimento com seis guichês, alojamento para os plantonistas, sala de espera, garagem, salas de reunião e setor administrativo. Nós programamos essa reforma, essa ampliação, essa nova construção para o melhor atendimento à população de Humuarama e maior segurança para nós também funcionários do município. A previsão é que até no final de março, o setor administrativo do cemitério esteja instalado no novo prédio. Já está nos últimos detalhes, toda a estrutura física já está pronta. A pintura está começando agora essa semana, falta um detalhe em madeira que vai ficar muito bonito na fachada. Então acreditamos que até no dia 15 mesmo nós estaremos já de volta na nova sede da SESF.